Olá meus amigos, sejam bem-vindos de volta, eu sou o Sérgio e hoje nós vamos dar continuidade a nossa série. Falei na aula passada sobre o ONINIT, sobre NGFR, NGIF e hoje nós vamos falar sobre formulários e sobre a utilização do 2-way data bind. Eu vou fazer uma introdução para vocês entenderem como é que está funcionando agora. Para poder enviar formulários para o banco de dados, nós temos uma forma mais segura e uma forma mais instrutiva de fazer isso. Então eu vou mostrar para vocês que a gente inicia da mesma maneira que a gente fazia anteriormente, mas essa maneira é uma maneira simplificada de estar fazendo o 2-way data binding, mas não é a maneira que a gente vai estar utilizando para fazer os nossos formulários. A forma que a gente vai utilizar para criar os nossos formulários vai ser uma coisa mais complexa, mas que depois que você entender vai ficar super simples de você fazer, tá bom? Então para vocês entenderem o 2-way data binding aqui como funciona, e aí eu vou falar sobre property binding, event binding, e a gente vai falar sobre todas essas, eu vou criar aqui um input, então um ion input, tá? Dentro de nós vamos colocar name, que vai ser nome, type, que vai ser text, e nós vamos usar aqui o 2-way data binding, como é que ele funciona? Nós temos duas propriedades que surgiram agora no Ionic 2, no Angular 2 na verdade, e faz com que se divida essa parte do 2-way data binding, que era um problema no Angular 1. Antigamente você fazia o 2-way data binding, você tinha que ficar se preocupando com performance, porque ele já fazia as duas comunicações, ainda e a volta dos nossos controllers. Aqui a gente tem o property binding, que pega informação do controller ou do componente e joga para view, e nós temos a event binding que joga da view para o controller, ou para o componente, então usando os dois, nós temos aí a banana numa caixa, tá? Que é o que a gente chama agora, que é o formato de uma banana numa caixinha, né? E essa diretiva que a gente vai estar utilizando é a ng-model, tá? Antes de tudo eu vou fazer aqui um 2-way data binding, e vou na frente dele aqui, colocar aqui o nome teste, só para a gente brincar aí, vou copiar ele e vou colocar aqui o nosso 2-way data binding, a nossa interpolação do ângulo aqui, não mudou nada, a interpolação continua a mesma, tá? E nós temos aqui o nosso 2-way data binding já funcionando, tá vendo? É importante que você faça a declaração disso no componente, tá? Para que ele possa ser utilizado, então você pode colocar aqui, nome teste, vou falar que ele é uma string, certo? Ponto e vírgula já era, e aí ele vai funcionar da mesmíssima forma, tá? Não vai mudar nada, mas aí você pode estar mexendo nessa variável. Então aqui é o Sérgio, então o nosso 3-way data binding funciona, tá? E aí como que funcionaria para a gente estar utilizando eles separados, né? A gente poderia fazer aqui um input mesmo, tá? Fazer um input normal, aqui ele vai ser um tipo de texto, aqui vai ser o name email, para a gente mudar um pouquinho. Só para a gente falar, não vou colocar o tipo de e-mail não. Eu vou colocar aqui que, deixa eu só descer aqui para a gente poder fazer aqui dentro. Que ele vai ter um value, e o value vocês sabem que é uma propriedade do próprio HTML, então value. O valor dele vai ser e-mail, tá? E-mail. E aí eu estou usando o propert bind, ok? Para poder fazer o valor. Então eu estou pegando esse valor do componente, estou jogando aqui na view, né? Essa seria a intenção. Para fazer o event bind, eu vou colocar um input, que é um evento. E eu vou dizer que e-mail é igual a event target, que é um velho conhecido da gente, value. Qual que é o value? E-mail, né? E aí aqui embaixo nós vamos colocar aqui e-mail, tá? Antes disso, só para ficar bem correto e funcionar direitinho, nós vamos colocar aqui e-mail, string, e aí nós vamos adicionar nada para ele, tá? Ok, ó, tá vendo? Ele ficou vazio. Então aqui no nosso segundo campo, nós temos dois campos aqui, eles não estão parecendo muito bem, mas temos dois campos aqui, tá? Então no primeiro campo, Sérgio, olha lá. E o segundo campo, e-mail, olha lá, tá vendo? E-mail, eita, arroba e-mail.com Certo? Então só para vocês entenderem como que é o property binding, como que é o event binding. O event binding a gente vai estar utilizando para eventos, ou seja, um clique e outras tantas coisas muito interessantes que dá para utilizar esse event binding aqui, ou tá utilizando eles como two-way data binding, tá bom? Então é isso, o próximo passo é vocês assistirem ao próximo vídeo, onde eu falo para vocês como está implementando um formulário para enviar dados para o banco de dados, usando o form builder, ok? Que é uma implementação do Angular 2, que a gente vai estar utilizando para fazer verificação do formulário, assim como nós fazíamos com o valid e o invalid, beleza? Então é isso, até a próxima, tchau!